Abre os olhos e perceba o que aconteceu De frente pro espelho, não se reconheceu O crack foi além, foi mais que uma viagem Te jogou dentro do abismo, na crocodilagem Vários dias louco, largados fora de casa Sua mãe ajoelhada, perante a madrugada Pedindo a Deus que ilumine seus caminhos Que traga de volta, meu amor, meu único filho Seus amigos já não colam, preferiram se afastar As ideias já não batem, você só pensa em se drogar Eu sei que foi difícil superar a morte do seu pai Que sempre acreditou que você era capaz De lutar, correr atrás e ser um vencedor Honestidade era seu lema, cada dia com louvor Honestidade era seu lema, cada dia com louvor Afisionado dentro de um castelo de pedra Só depende de você A fé te liberta A fé te liberta Só depende de você A fé te liberta A cada dia que passa o sofrimento é o condutor Que conduz a sua mente e seu corpo ao terror Um terror que é colocado nas vítimas inocentes Alto nível de loucura, de tanto entorpecente Um desejo incontrolável distorcendo sua visão Já não teme mais a nada, se projeta a escuridão Então olhe para trás, o que conseguiu Se quer mover um passo, do ponto que partiu Ao contrário, está voltando, reduzindo a sua vida Recuando acelerado, se perdendo na neblina Neblina de fumaça, que dominou seu cérebro Entrou na emoção, nas amizades, no colégio Mas não perca as esperanças, ainda uma saída Você tem a melhor coisa, estrutura a família Seus irmãos e sua mãe, correm com você A vitória já foi dada, só depende de você Aprisionado dentro de um castelo de pedra A fé te liberta Aprisionado dentro de um castelo de pedra Aprisionado dentro de um castelo de pedra Aí, a família cheia que dedica essa letra A todos os irmãos que estão nesse caminho Ainda uma saída no partido Pega a cabeça, persevere A vitória já é sua, só depende de você Há muita coisa ainda pela frente Muitos passos a serem percorridos Tem muitos objetivos a serem alcançados Paz! 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 Paz!